Como se diz em inglês sem mais delongas? Aliás, essa expressão é elegante tanto em português como em inglês, né? A expressão em inglês é without further ado. Ado é uma palavra de origem no inglês medieval, com influência até do francês arcaico e do latim. E é sinônimo de fuss. Fuss em inglês quer dizer alarde, escândalo, exagero. Então, without further ado, originalmente tem esse sentido, né? Quer dizer, sem mais alarde, sem mais exagero, sem mais firula, né? Sem mais rodeios, né? E com um sentido um pouco mais brando, sem mais demora. Without further ado. Repita comigo esse exemplo. Sem mais delongas. Vamos começar a reunião? Without further ado. Let's begin the meeting. Outro exemplo. Vamos mergulhar nos pontos principais da apresentação, sem mais delongas. Let's dive into the main points of the presentation without further ado. Tá vendo que expressão chique. Achou esse vídeo útil? Curte, compartilha e me segue pra aprender mais. Vamos lá. Obrigado.